Jovem Robotank do Atari 2600, um dos jogos que eu mais joguei. Na época teve até um concurso lá na feira UD, de quem conseguia jogar melhor. E adivinha? É bem a medalha jovem do Robotank. E esse jogo marcou muito a minha época Atari, lá nos anos 80. E engraçado que no Nintendinho existiu uma evolução desse jogo dentro do sistema, dentro dos recursos superiores do Nintendinho. Você está vendo aí que eu piloto um tanque e tal, tem um painel com as informações. E olha só, no Nintendinho, jovem, até o som é parecido. Deram uma informação melhor para o tanque, o Nintendinho conseguia fazer isso. Um cenário mais complexo, as lagartas ali do tanque e tudo mais, o canhão, a bala. E a estrutura do jogo é a mesma da do Nintendinho e do Atari. Mas olha que engraçado, jovens. Esse jogo, quando a gente jogava lá naquela época, o Robotank do Atari, a gente sempre imaginava alguma coisa parecida com isso. A gente via aquilo, mas imaginava uma coisa um pouco mais complexa. E esse jogo é como se ele tivesse sido a realização daquele dos nossos sonhos, de jovem, de garoto, lá dos anos 80. E olha só, o final do jogo, uma coisa que a gente não tinha no Atari. Você podia colocar vários pelotões lá, mas não tinha no Atari. E aqui a gente tinha, então, o final com aquela febre que era, né? Os finais dos jogos naquele tempo. Dá uma informação, é um relatório do que você conseguiu destruir. E mostra uma cena épica, assim, de final. Olha lá, jovem. Caramba, né? A gente imaginava isso quando jogava o Atari. E depois o Nintendinho trouxe a nossa imaginação para a realidade. Daí o seu sucesso.